Senhor, aonde você tá? Senhor, cadê você? Achou! Bora foder, filha da puta! Que que é isso, minha gente? Já começamos com tudo aqui? Então, continuando, a velhinha tá reclamando com o policial de que ouviu um cara gritando ali. Enquanto tá todo mundo em volta falando que ela tá fazendo isso de novo. E o policial, claro, deve ter sido algumas brigas de morador de rua lá, deixa quieto. Então, mas não pode entrar lá porque não cabe na nossa sessão. E é isso, tamo indo embora e tchau, obrigado. Mas talvez haja algum fantasma ali. Tem sempre alguém desaparecendo por aqui. Fecha a boca aí, ô carai, se alguém descobrir isso, ninguém vai vir pra cá. Mas mesmo o safado falando isso na internet já tá cheio de coisa. De certa, nem pega internet. E agora, finalmente, tamo aqui na rua com o protagonista de olho azul falando como adivinha. E ela tá falando enquanto conta os arroz no chão. E ele vai encontrar um cara procurando por máscaras. E também por lá ele encontrará o seu parceiro predestinado. Eu não entendi, foi nada. Vocês entenderam alguma coisa? Mas aí, não se separe desse parceiro de jeito nenhum. Então, sem me pagar mais um pouquinho, posso te desejar boa sorte e que tudo dê certo. Ah, aceita cartão? Tem dinheiro aqui não. E agora tá o bruta colocando as bagagens dele no caminhão pra sua mudança. E lá dentro o cara tá perguntando se ele por acaso é algum professor. Porque a maioria das caixas só tinha livro. Só não, pô. Então tu tá tentando ir comer livro agora? Mas no final é aquela velha mania otaku de colecionar as coisas. Mas aí, tu pode comprar uma casa bacana ao invés de comprar tanto livro. Tá aí um belo ponto. Mas mesmo assim, livros são vida menos com os preços aumentando. Então, você acha que eu tô me mudando pra quê? Mas aí o carinha tá falando se ele tem noção de pra onde ele tá se mudando. Porque outro cara desapareceu por lá esse dia. Mas eu nem sou humano. Então, sei o quê? Uma fada dos livros. E não é que faz sentido mesmo não fazendo? Mas então chegamos. E essa é a casa especial de fantasmas da rua da Orquídea Prometida. Até o nome da bicha já começou estranho. E pra ficar mais estranho ainda, o carinha do caminhão ouviu falar que ninguém mais morou aqui depois que o último morador fugiu vazado. E o mano safado do caminhão, claro, pensando na frente de seu tempo. Se tu tiver com medo, eu te ajudo a levar os trem de volta por um precinho bem em conta. Capitalismo que se chama, mas pode deixar aqui mesmo. Fantasmas nem ferem pessoas. O pronto é corajoso ou não? Mas eu ainda quero pagamento. Então, aceita cartão? Não, não, não. Sem cartão aqui. Pode passar as verdinhas. E não é que o safado tinha dinheiro pra só a perna na divinha. E ela que sente por não ter adivinhado essa. Mas aí tá bom, me liga quando quiser se mudar de novo. Cara doido querendo viver numa casa cheia de monstro e fantasma. E assim o pronto vai correndo atrás do caminhão. Pera, pera lá, o que você disse? Tu não sabia que tinha monstro aí não? É... E nessa o dono da casa vem chegando correndo pra perder os quilinhos. O cara do caminhão vai embora e o nosso pronto fica ali com a cara de tô fodido. Mas antes de entrar, ele pergunta pro dono se fantasmas são realmente as únicas coisas que tem nessa casa. É, descobrindo os planos do gordinho. E ele até tenta se fazer desentendido. Mas né, na net já tá cheio de coisa. Falei, aqui não pega sinal de internet. Mas no fim, estamos furidos em espectro aqui também. Então o véio vai falando que a noite tem monstro. Ah, não, não, não. Pera, eu tenho coisa pra fazer. Então eu vou indo. E agora, pra ficar mais distraído, eu tenho um monte de vizinho olhando pro Prota. E o cara que ainda não foi tá ali. Ah, você não vai pagar? Dinheiro. Então eu vou no cartão. Não, não, não. É, o cartão do Prota foi recusado mais uma vez. Nem na casa mal assombrada hoje em dia você aceita cartão. Olha o mundo em que estamos. E agora depois de arrumar tudo, o Prota tá ali de boa no sofá. Até ele lembrar que tem monstro aqui. Então colocamos óculos e fomos dar uma olhadinha pela casa. E no primeiro quarto, nada. No banheiro, nada. Debaixo da cama, nada. E agora tem uma escada ali, bora subir. E lá em cima, nada também. Tirando que tinha um graveto de madeira pendurado no teto. E que fez até o pulso dele doer. Será que logo um estigma ou uma maldição? Mas né, o Prota é cheio da tatuagem no braço. Mas assim, vamos descer que é melhor. Não tem como voltar atrás mesmo, já que até pagamos o cara. E depois disso, tentamos dormir, né? Mas quem disse que dá de dormir num lugar desse? O cara deu aquela deitada parecendo que passou umas 5 horas deitado. Mas quando ele foi lá, só passou 15 minutos. Mas e aí, o que que nós faz? Para a noite? E agora meia hora depois, vem um barulho lá de cima. E o Prota vai correndo ver o que que é. E quando ele chega lá, tem um monte de gente passando na porta da casa dele. Será que tem algum festival por aqui? Mas quando ele põe o óculos, não eram humanos. E sim, um monte de animal que agora tá andando que nem humano. Revolução que se fala, né? E olhando isso, ele fala que são espectros. E esses óculos aí, parece que dá pra ver essas coisas. E logo depois, vem um flashback do Prota pequeno, cheio de sangue na cara. Na frente de um monstro feião. E também deve ser um espectro. E não só isso. Agora o bicho virou humano. E tem um monte de corpo atrás dele. Coisa de doido isso aqui. E os mano lá embaixo tão falando que a sedimônia foi realizada com sucesso. E o Prota lá em cima todo ferrado. Então já que isso acabou, vamos é descer. Mas o que ele não esperava é que ele vê uma moça lá embaixo dentro da casa dele. E quando ele tenta pôr o óculos que mostra os bichos, a mulher já joga a cabeça pra cima e pula pra cima do Prota. Que que é isso? O Prota só ginga correndo dali pra cima. Eu prefiro morrer do que perder a vida. E assim a mina vai atrás aqui. Não tem descanso com o nosso Prota. É cabeçada pra cá, cabeçada pra lá e vamos correr pra baixo. Eita! E o vídeo vai ficando por aqui. A obra de hoje foi a promise de Orochi. Mas e aí? Vocês curtiram? Eu curti, foi da hora. Mas é isso. Comenta aí o que achou, se inscreve. Bora fazer que nem um vinho. Comenta pra pastel aí se você chegou até aqui. Mas é isso, eu fico por aqui e até uma próxima.